Fala galerinha, o sábado chegou, estamos aqui pescando na ceba hoje, já tem alguns amigos meus já pescando ali pra cima Tô aqui fazendo um almoço pra galera aí, tá muito frio galera, muito frio mesmo É, meio de junho aqui na época de São João, alguém vai te contar, tá fora do normal A água chega tá doendo os dedos, lava a mão, a gente tá tudo enlocado galera, é isso aí galera, acompanha a gente aí no vídeo aí pra ver o que que acontece nessa pescaria hoje, eu tentava difícil Olha o Lázaro, olha o Lázaro, olha o Lázaro, é o Lázaro viu gente, tá vindo ali no meio do mato, ó Esse Lázaro? É o Lázaro, pera aí, eu vou pegar essa polícia, a polícia tá dando conta É o Lázaro, é o Lázaro, é o Lázaro que tá vindo ali viu gente E aí Lázaro? E aí? Olha, eu ouvi você, escutei você na conversação, pela que os caras não veem que eles tem um monte de gente Tem égua lá, olha, eu vim conversando com as égua E aí galera do Marquinho Pescador, ó, se você for pescar e não esquecer a rede em casa, ó, só pegar um bambu e fazer, ó, olha aí pra você ver, ó, granfina, pode até balançar, ó, só um pedaço de bambu Corta o bambu nas pontas, amassa ele, tira as partes de cima, quebra ele todinho, abre ele um pouquinho, pode deitar aí dentro Amarrar tranquilo, ó, zerado Oi amor, olha que eu tô ouvindo a boca, que nem um ladro Olha a rede dele aí, ó, um bambu, uma corda de lá e de cá, umas caixas de ovo repartidas no meio, balançando, ó Um saco de retalho lá, cigarrinho na mão, cervejinha Isso que não volta hoje, antes da meia-noite, não Traz, Jairão, traz o peixe, Jairão, pra nós ver Olha aqui, ó Olha o moleque Eita Hora do almoço, o almoço tá pronto galera, vamos almoçar Chega mais, chega mais, chega mais, olha o arroz soltinho com carne seca Bora almoçar Fui comer lá na casa do Nil, o Toys tava lá rebocando né O mandeiro fez uma panelona do tamanho dessa caixa de arroz Aí eu fui e falei, ó, a dona disse, a gente gosta mesmo, é de carne, aquele negócio de pedreiro comer isso aí, a gente gosta nem de arroz não Olha, ficou na cor de um tomate vermelhinho, a pessoa desgraçada Aí ela fez uma costela com mandioca rapaz, mas tava boa A saradinha, rapazinho A vaca atolada, aí ó Aí ó Martinho Aí o Nilto pra ajudar a mãe dele, né Lá junto com o seu Nilto, o pai dele Né pai, se eu gosto de uma mandioca né, como mandioca é tatu Desgraçado O pai acabou de arrebentar Com mandioca é tatu Mas é mesmo Você não falou pra ele que não? Que o cara come é pra viver, não é pra morrer não Ou pensa um cara que gosta de uma mandioca aí ó Eu tive que mudar de local hoje Água muito fria, muito fria mesmo Mas esse poção aqui no Ara Aqui no meu perante aqui também é grafinho, né Bem ajeitado também Pra você ver o tamanho do poço Tem granfin nesse poço aqui Tive que mudar de poço pra pegar uns peixinhos hoje Ô meu tio, que não meu tio Que pega mesmo Olha o tamanho dessa diabo Aí galerinha A gente teve que mudar de local pra começar a pegar Lá na seba hoje tá difícil Não sei não, acho que a água tá mais feita aqui Só que nós achamos uma parte do rio aqui Que é granfinho também viu Olha aí as piabinhas que tá rendendo ó Fizemos de tudo lá Pra pegar lá na seba lá, mas não deu certo não Já tivemos que subir aqui quase um quilômetro pra cima né meu tio Quase um quilômetro pra cima Pra começar a pegar essas piabinhas aqui ó Agora tá dando certo Vai vendo aí no vídeo aí a quantidade de peixe que a gente pega aqui hoje Tá muito frio galera Muito frio mesmo Vou buscar mais um ó Vou buscar mais um ó Vai Ô meu tio, que legal meu tio ó A varinha chega em verga Fala com você, tá vendo Não sei se fisga bem Não, ela fisgou sozinha moço Fisgou Olha lá ó Tá vendo Ela morde lá na minhoca lá e pega Sai correndo Aí você vê a varinha pra ele Dá uma chascada né Você acaba de fisgar É Ó Ó Ó Agora ficou bom viu galera Ó não aí Nossa, a varinha tava ruim demais Não sei se era por causa de falta de sol Tá frio demais aqui Os bichinhos sumiram Mas agora não apareceu ó Mais um ó Só os lambarinhos mais grandes finos Ó Ô meu tio, que não meu tio Que pega meu tio Sozinho Mais um ó galera Vai contando Mais um aí ó Bora meu tio Pega a piaba cara Menino A piabinha tá aí ó Eu vou botar aqui Ó Ó Vai levar a vara Aí tá A gente só vai de novo Dá uma puxada aí ó Mais um galera Vai anotando aí Vai anotando Mais um Vai anotando Mais um Ó Ó Olha o tamanho do peixe Olha o tamanho do peixe Olha o tamanho do peixe aqui divino O bicho fica Ó Olha o tamanho do carradão aí O bicho fica com a vara parada A minha tá aqui com o peixe todinho Tá em da vara Não Lá o peixe também pega assim também Quietinho Ele fica mamando esse bichinho aqui Eu até assustei O tamanho do peixe Ó Chegou alguma coisa Ó Ó Eita Olha o trairão aí Olha o trairão aí galera Olha o trairão aí galera Trairão vindo Olha saiu Saiu Falei que tinha alguma coisa Cadê a isquinha Pegue ela aí Chasquei ela galera Aí ó Olha o trairão aí Veio ó Trairão dessa vez veio Ótimo É isso aí galera Você viu aí Rendeu Foi da outra linha Foi será? Foi Foi da outra linha Olha isso aqui gente Ó Rapaz Olha Três peixinhos num anzol só Ixi Vou apesar de ajuda aqui O trairão aqui vai me balançar os meios agora Viu? Se tiver mais outro peixinho na outra linha ali Vai ficar pesado ali também Ou pegou nas duas Pegou nas duas Pegou nas duas galera ó Olha aí pra você ver ó Aqui pega meu amigo ó Três peixinhos numa só Olha aí ó Como é que faz pra pegar uma servinha boa ó Três peixinhos numa linha só Top E a água tá gelada ainda hein galera Que bom gelada nisso Que bom gelada A gente nem ia pegar nada Acho que a água tá fria Hoje foi top viu gente Foi top top Uma reunião com os amigos aqui na beira do rio aqui Tá? Tá aí meus amigos aí Um tá descansando ali já Dois já foi embora O Jairão tá ali ainda pescando E o peixe tá aqui galera ó Fritando no finalzinho da tarde Deu trabalho pra pescar hoje Mas valeu a pena viu Foi um dia muito prazeroso É muito frio né Jair Ó Eu só tenho a agradecer a todos vocês aí Que assistem o meu canal tá Eu peço que tenha paciência aí Que a nossa região aqui é um pouco ruim e meio de peixe E em breve a gente vai estar viajando aí Pra fazer uns vídeos legais aí Em outros estados Em outros rios Tá? Então eu peço pra vocês aí Que dê o like Compartilhem o nosso vídeo aí Se inscreva no canal Tá? Que a gente vai estar sempre fazendo alguns conteúdos aí Pra vocês aí Ok? Muito obrigado e até a próxima Valeu!